Pessoas que fazem coisas impossíveis Que que esse cara vai fazer? Não, não mano, não O cara consegue, ele beija a própria boca dele Olha isso Misericórdia Mano, eu tô pensando aqui Alguém chega pra ele e pergunta assim Cara, qual foi a primeira pessoa que você já beijou na sua vida? E aí ele responde Foi eu mesmo É, pelo menos ele pode ficar com ele mesmo E é isso É, ele pode viver a vida dele sozinho Com ele mesmo Não, mas sério, olha isso, velho Ele consegue, meu Deus do céu Ele consegue fazer um negócio aqui Ele falou assim, ó Eu não sei Eu acho que só essa pessoa consegue fazer isso no mundo Ninguém mais é capaz de fazer isso Ó, ele vai aqui, ó É, não dá Não tem como fazer isso, velho Parece que ele tem duas bocas em uma só Olha que bizarro O negócio é que ele consegue beijar Olha isso E agora, o que esse cara é capaz de fazer? Ele consegue beber Uou O cara consegue beber simplesmente um copo gigantesco de água em apenas uma única golada Meu filho, mas você não tem uma boca, você tem um buraco O cara simplesmente Véi, olha a cara que esse maluco faz pra conseguir beber a água O cara praticamente engole o copo inteiro O cara tá um buraco no lugar da garganta ali Isso aí já tá definido Bom, eu também tenho um copo aqui, galera Tá cheio de água, como vocês podem ver Eu vou tentar fazer isso Eu acho que vai dar muito ruim, né Eu acho que na verdade eu vou me molhar inteiro Eu vou derramar água toda aqui em cima de mim Só que antes de eu tentar fazer esse experimento aqui Pessoal, você que tá me assistindo, mano Você tem que clicar no joinha aqui nesse vídeo de uma vez E se inscrever no meu canal Vamos lá, mano Antes que eu tente beber essa água inteira de uma golada Só que nem esse cara fez Deixa o like aqui nesse vídeo E se inscreve também Pra você não perder mais nenhum outro vídeo que eu postar Então agora é a hora da verdade, mano Nossa, vai dar muito ruim Pra que eu fui inventar de fazer isso? Eu não faço a menor ideia Mas ó, tem muita água aqui Olha só, o copo tá totalmente cheio Mano, eu vou me molhar todo, velho Eu tô sentindo isso Vai dar muita cagada aqui Mas vamos lá Vai, um, dois, três e... Nossa, mano, pingou Caiu a água aqui tudo Eita, meu Deus do céu É, realmente, no meu caso Eu tenho uma garganta Eu não tenho um buraco que nem esse cara, não Continuando Meu Deus Olha só Mano, olha onde que nasceu o dente da menina O dente dela nasceu no céu da boca Como assim, mano? O dente era pra tá aqui nesse lugarzinho aqui, ó Tem um lugar perfeitinho dele ali E ele foi teimoso e resolveu nascer lá no meio da boca Olha isso, velho Que doideira, galera E é o dentista, tá puxando o dente, né? Vocês podem perceber, ó Que tem tipo assim Eu acho que isso chama bracket Eu já usei aparelho quando eu era mais novo Então eu acho que isso chama bracket, né? Bracket, sei lá E aí o dentista prende essa cordinha aqui, ó E aí ele vai cada vez mais apertando essa cordinha Pra quê? Pra ela ir puxando o dente Pro lugar que ele tem que ficar Mas, velho, que bizarro Oh, ele foi pra lá Olha só Não é que o dente foi pro lugar que ele deveria ter nascido desde o começo? Olha lá Ah, moleque, deu certo, hein? Eu nunca vi isso Olha que doideira O dente nasceu realmente no meio do céu da boca E agora? O que que essa menina consegue fazer que ninguém mais consegue? Ela consegue fazer o quê? Deixa eu ver Meu Deus! Quebrou! Quebrou! Olha isso! What? Como que essa menina consegue ter essa mobilidade no pescoço dela? Que bizarro! Você que tá bem assistindo, não tenta fazer esse negócio não Porque é isso daí Você tá... Eu vou até pular esse vídeo aqui Porque misericórdia Tá dando até nervoso E agora? O que que essa... O que que ela consegue fazer que ninguém mais consegue? Nossa! Ela consegue... Ela consegue passar o cabelo por dentro da orelha É Realmente eu acho que nem todas as pessoas conseguem fazer isso que ela fez, né? Olha só Bom, agora é a vez dessa garota aqui Não! Olha o dedão dela como que é Vem! Olha isso! O dedão dela parece que é tipo um garfo Vocês percebem que tipo... O dedão dela tem um espaço no meio Que ela consegue segurar as coisas com apenas o dedão Que isso, véi? Que doideira! Olha, eu nunca vi isso na minha vida Primeira vez Confesso pra você que realmente por essa eu não esperava Eita! Que? O cara consegue mexer a língua dele pra diferentes lugares ao mesmo tempo Mano, que coordenação é essa? Que isso! O cara consegue... Meu Deus do céu! Este cara tem mais coordenação na língua do que eu no corpo inteiro Vocês viram que ele consegue mexer a língua? A língua dele é cortada no meio, né? Mas ele consegue mexer cada metade da língua pra um lado E cruzar pra baixo, pra cima Que vai, que volta, que vem Que isso? De novo! Olha só! Olha lá! Uma vai pra um lado e a outra vai pro outro Ele consegue colocar uma pra cima Outra pra baixo Olha só, véi! Ele consegue até passar uma por dentro da outra ali, ó! Que isso, véi! Mano, parece... Mano, agora que eu tô olhando esse vídeo Não parece que tem uma mini pessoa ali dentro da boca dele Mexendo os bracinhos? Olha isso, véi! Parece que é uma pessoa que tá dentro da boca dele E a língua é como se fosse os braços, mano Olha lá! Porque é tanta coordenação que nem parece que é uma língua isso daí E agora? O que que tem no seu olho? O olho da menina... O quê? Ela consegue virar o olho totalmente Credo! Olha isso! Meu Deus! Ela parece... Mano, quem aí já assistiu Game of Thrones? Você que já assistiu Game of Thrones, mano Fala pra mim aqui nos comentários Eu quero saber se você já viu Essa menina não tá igualzinho aquele cara lá O Bran Stark, né? Eu acho que era Bran Bran Stark Isso mesmo Na hora que ele se transformava no corvo lá O olho dele ficava igualzinho dela, véi Quem aí lembrou disso? Fala pra mim nos comentários Mas, véi! Que louco! Ela consegue virar totalmente o olho E ela consegue ficar assim Bom, agora se a menina falou que o nariz dela é diferente das outras pessoas Ela falou que... Nossa, véi! Olha que loucura! Ela não consegue quebrar o nariz dela Porque... Olha isso! O nariz dela... Que isso? Fica igualzinho o nariz do Voldemort, mano Ela não tem aqui o cartilagem Não tem nada no nariz É só pele Basicamente É pele E ela consegue amassar o nariz todo Mano, o pior é que o nariz dela é perfeitinho Olha só Quando ela desamassa o nariz ali Ele fica aí Tipo... É muito lindo, véi Mesmo não tendo nada no nariz Ele consegue ser bonito Bom, esse cara aqui disse que consegue... Eita! Ele consegue bater palma com os ombros Que que é isso? Mano, no outro vídeo que a gente viu De pessoas fazendo coisas incríveis A gente viu um cara que conseguia bater palma com as costas, né? Esse cara é o contrário dele Ele consegue bater palma Só que... Com os ombros Que que é isso? Olha que loucura! Mano, que doido, véi! Caraca, mano! Olha isso! Tipo, ele consegue... Bater um ombro no outro Mano, impossível! Só esse cara consegue fazer essa parada Tá, que que essa mulher vai fazer agora? Que que é isso? Mano, o que que é isso? Que negócio engraçado! Olha só, de novo Ela começa devagarzinho e vai acelerando, ó Não, palmas! Parabéns, parabéns! O que você consegue fazer é sensacional, véi! Gostei muito! Bom, mas hoje nós vimos aqui várias pessoas únicas Que conseguem fazer coisas inacreditáveis, não é verdade? Se você gostou desse vídeo aqui, mano E quer mais como esse, já sabe Deixa o super joinha E se inscreve aí Pra você não perder nenhum vídeo do meu canal Até o próximo e tchau!